Vento, ventaninha Vento, ventaninha, me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavocar nos seus estatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventaninha, me leve sem destino Quero juntar-me a você Me carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas nos rios Mandar-me os beijos pelo ar Vento, ventaninha, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer rã Todo mundo, Ásia, Europa, América Vento, ventaninha, me leve para as portas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento, ventaninha, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Tu me deixe cavocar nos seus estatinos Minhas revoadas, revoadas, revoinhos Vento, ventaninha, me leve sem destino Quero mover as pás dos moinhos Me abranda, me abranda, me abrandar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Mandar-me os beijos pelo ar Vento, ventaninha, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer rã Vento, ventaninha, me leve para qualquer lugar Mas, por que as portas do mundo, Ásia, Europa, América Me deixe cavocar nos seus estatinos Nas revoladas, em ver moinhos Vento, ventania Me leve sem destino Quero juntar-me a você Me carregar, andar longe pro mar Quero enrolar as pipas nos rios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania Agora que estou solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar 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 Me leve, mas não me faça voltar